Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim é um Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, vamos às notícias. Rio registra tarde mais quente do ano, confie a previsão para os próximos dias. Praça tem espaço para pilotar aéreo e naves no Rio, patrimônio de suspeito de lavar dinheiro de tráfico no Dendê é de quase 6 milhões de reais, caixa tem disponibilidade de serviço em conta gratuita para mais de 105 milhões de brasileiros, doses da vacina de Oxford podem ser descartadas, Ministério Público pede prisão do prefeito e da secretária de saúde de Manaus. Após polêmica com leite condensado, Bolsonaro ataca a imprensa, vai pra roda do Brasil! Justiça determina a retomada da cobrança do pedaço da linha amarela. Dona da agência de viagens de Campo Grande, Rio de Janeiro, aplica golpes em cerca de 300 clientes. Família faz vaquinha, vai comprar próteses nos pés e mãos para meninas de 9 anos. Na coluna da Futebol de Forte Companhia, Salgado afirma que Vasco precisa avaliar condições financeiras para poder oferecer premiação por fuga do rebaixamento. Al Nassar possui documento assinado pelo Flamengo, atualizando venda de Everton Rigueiro. Luxemburgo considera empate bom resultado, mas... Levasco superior na partida. Wellington Silva aceita a ferta de clubes japoneses, deve deixar o Fluminense nos próximos dias. Discussão em grupo de WhatsApp após limitação do Fluminense e termina em combinação. de APS. SBT-SPRA-Globo em caminho acordo para tramitar o campeão de Caioca em 2021? Essas são as notícias de esporte que estão na coluna... Esporte Pós-Company. Na coluna Gazette, o humorista detruma-se o último, chama de imbecil, mimado e arrogante. Biel reclama das rádios, dos streamings não tocarem sua música. Daniel Genting comemora a vitória judicial em cima de Marcio Nelly. Gravações de Dama Bela nos Tempos do Imperador estão com cenas penduradas. Não foi como ela falou, diz Nelly Borosco do Carol Conká. Tata Werneck diz que já foi considerada feia para trabalhar na televisão. Gloria Pires nega ser mãe de Fiuk para, ah melhor, nega ser mãe de Fiuk ao cantar Black Hat Peas. Gloria Pires surpreende ao mostrar visual novo. Rafa Kalimann revela que vai trocar sua cópia de sinfone. Na coluna Notizap e Governo da Irlanda, o Governo da Irlanda coloca aviso contra a vacina e máscaras em pedágio. E ainda, Bolsonaro gastou 15 milhões de reais com leite condensado e 2 milhões de reais com chiclete e cartão corporativo. E ainda, o WhatsApp vai deixar isso funcionar em todos os celulares Samsung, Motorola, Sony e iPhone. No destaque bizarro, o Rei da Tailândia colou o amante oficial como segunda rainha. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal 1 começa agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a manco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O seu big voltou, voltou. Novinha em folha, agora é muito mais qualidade. O novo big é big, é big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo big é barato, barato você só ganha. Vem pra economia de verdade, então se ligue. Comprar no big é bem melhor de fato. O novo big, bom, big e barato. O novo big. Com Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mais que amigos, friends. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar pra trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil. Somos uma só nação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto pra te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo pra que as famílias brasileiras tenham fôlego pra passar por este momento. E saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim, você vai fazer O canal André Amorim crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Badalada no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor De volta e pra você Este é o seu Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição de Quinta-feira 28 de janeiro de 2001 E a primeira notícia É Rio registra a tarde mais quente do ano Confia a previsão para os próximos dias Máxima registrada foi de 40,2 graus Celsius As 15 para as 4 da tarde Na estação Iajana Zona Norte da cidade Vai vendo O município do Rio registrou nesta quarta-feira A tarde mais quente do ano De acordo com o sistema Alerta Rio A máxima registrada foi de 40,2 graus Celsius As 15 para as 4 da tarde Na estação Iajana Zona Norte da cidade Ainda de acordo com o Alerta Rio O posicionamento de um sistema De alta pressão No oceano deixa o tempo ainda mais quente nos próximos dias Confia as maiores sensações térmicas desta quarta-feira Estação Iajá 45,2 graus As 15 para as 4 da tarde Estação Jardim Botânico 41 graus Ao meio-dia e meia Estação Barra Rio Centro 43,3 graus As 15 ou melhor Às 3 e 15 da tarde Estação Alta Boa Vista 36,9 graus Às 15 para o meio-dia Estação São Cristóvão 37,7 graus Às 3 horas da tarde Confia a previsão para os próximos dias Entre quinta-feira dia 28 e domingo dia 31 O sistema permanecerá influenciando as condições de tempo no rio Com céu claro parcialmente nublado e sem previsão de chuva Os ventos estarão fracos até dezoito quilômetros e meio por hora A moderados entre dezoito quilômetros e meio por hora a cinquenta e um vírgula nove quilômetros por hora E as temperaturas permanecerão elevadas com máximas poderão chegar a quarenta graus Praças querem espaço para pilotar naves no rio Apenas militares oficiais podem pilotar os helicópteros da PM e bombeiros A Secretaria Estadual de Defesa Civil fala nesta quinta-feira dia 28 A abertura de licitação para a contratação da empresa Que irá assumir a formação dos novos pilotos dos helicópteros do Corpo de Bombeiros do Rio A informação reacendeu uma antiga briga entre os servidores Que não fazem parte do quadro de oficiais E buscam oportunidade para trabalhar nas aeronaves Assim como na Polícia Militar Apenas agentes que ocupam cargos de oficiais podem assumir o controle de uma aeronave De acordo com as operações O piloto é o comandante da aeronave e tem a tomada das decisões Dessa forma, sendo uma organização militar, a hierarquia é fator determinante No ano passado, um projeto de lei de autoria do Deputado Estadual Filipe Poubel, do PSL Permitindo que todos os militares das corporações do estado do Rio de Janeiro Possam exercer o controle de aeronaves, aviões e helicópteros Foi apresentado na Assembleia Legislativa, a LERJ Para os militares da Polícia e do Corpo de Londres Que ocupam as patentes de praça, soldado, cabo e sargento A corporação não deveria fazer qualquer tipo de distinção para o exercício de qualquer função Em razão da patente militar Quando alguém decide assumir uma função de piloto Essa pessoa vai lá e faz um curso de piloto e se forma com o próprio dinheiro Mas quando uma instituição como a PM ou o Corpo de Londres Prepara a formação de um piloto, tem um trâmite ainda maior Se hoje para assumir o posto de piloto, o militar precisa ser oficial Ele vai passar no mínimo por 3 anos como estudante para sair como oficial Depois disso, ele passa por mais 2 anos para se formar um piloto Enquanto isso, essas duas instituições contam com pessoas aqui fora Que estão preparadas para assumir o controle de uma aeronave Explica um sargento com formação de piloto O que dizem as instituições? A Polícia Militar diz que atualmente há 30 pilotos e 7 aeronaves A corporação possui formação própria para eles É estabelecido, assim como em outras instituições Que apenas oficiais façam o curso interno de piloto O Corpo de Bombeiros ainda não respondeu Muito bem, você pode me acompanhar no cantinho da tela As minhas redes sociais No Instagram, arroba canal André Amorim No Twitter, arroba André Luiz Amorim Meu Luiz com S de Safir E Amorim com M de Mamãe S de Sapato André Luiz Amorim Meu Luiz com S de Sapato E Amorim com M de Mamãe Eu Quero No tic tac, arroba André.amorim Meu Amorim também com M de De Marchinha de Carnaval Apesar de que este ano não vai haver Carnaval Mas enfim Por causa da pandemia Já o Facebook É A minha fanpage no Facebook É André Amorim Traço Prazer do Dia Tá bom? Meu Amorim também com M de Mamãe Vamos continuar Patrimônio de suspeitos de lavar dinheiro do tráfico no Zendê É de quase 6 milhões de reais Conhecido com o Zendon Um berço de geônimo de familiares A polícia civil apurou que um berço de geônimo conhecido como Gordon de 66 anos Tinha um patrimônio milionário avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais Ele foi preso por agente da 37ª Delegacia Policial na Ilha do Governador E a suspeito de lavar o dinheiro do tráfico de drogas no Morro do Dendê na Ilha do Governador na Zona Norte do Rio Segundo as investigações da distrital, Gordon cuidava da parte financeira dos traficantes do 3º Comando Público do TCP desde 1998 Quando o Dendê estava sob o comando do criminoso Miltinho do Dendê Ao longo desses anos ele teria acumulado um patrimônio de cerca de 6 milhões de reais entre 10 imóveis e 11 veículos que estariam em seu nome e de seus familiares A polícia apurou que entre os veículos estão 3 carros de luxo sendo 2 Honda HR-V e o Mitsubishi ASX e 6 Honda Estes últimos eram usados em transporte alternativo no Morro do Dendê que é explorado pelo tráfico de drogas Já entre os imóveis está uma loja onde fica um centro de estética e depilação que os agentes da delegacia da Ilha do Governador ainda irão apurar se fazer parte do esquema de lavagem do dinheiro fruto do tráfico De acordo com o delegado da 37ª Delegacia Policial, Marcos Henrique Oliveira Alves, Gordon Compõe a velha guarda do crime da comunidade e sempre teve uma participação discreta na facção culinosa O suspeito era irmão do traficante Gilberto Coelho, o Gil, que era apontado pela polícia como o braço direito do antigo chefe do tráfico do Dendê, Fernandinho Guayabu Os dois morreram em junho de 2019 durante uma troca de tios com policiais militares Mesmo após a morte do irmão, ele seguiu prestando seus serviços financeiros para as atuais alternativas locais Marcos Vinícius Santos, do Chapola e seu braço direito, Mário Henrique Paranjo Oliveira A 37ª Delegacia Policial instalou um inquérito para colar a lavagem do dinheiro há cerca de um ano e meio Nesta quarta-feira eles cumpriam o mandato de busca e apreensão nos endereços de Gordon Entre eles, uma casa de alto padrão na comunidade de Jardim Guanabá, na Ilha do Governador No endereço, os agentes encontraram revolver e munições, além de aparelhos evitóricos Os bens de Gordon e de seus familiares são bloqueados pela primeira vara criminal especializada na capital A polícia agora tenta provar que todo patrimônio dele e da família é fruto de dinheiro ilícito Caixa tem disponibiliza serviços em conta gratuita para mais de 105 milhões de brasileiros Caixa tem disponibiliza serviços em conta gratuita para mais de 105 milhões de brasileiros O banco informou que as contas continuarão abertas de maneira gratuita para todos que receberam benefícios sociais pelo aplicativo A Caixa informou que a conta poupança social digital, criada para mais de 105 milhões de brasileiros Continuará aberta de maneira gratuita para todos que receberam benefícios sociais por meio do aplicativo do Caixa tem Com a plataforma, os clientes podem realizar depósitos por transferências ou PIX Além de outras funcionalidades e serviços bancais e ainda contratar seguros de dinheiro O Caixa tem oferece serviços digitais como depósitos, envio e recebimento de transferências pelo PIX Pagamento de água, telefone e luz, compras pela internet ou com cartão de débito virtual no supermercado e outros estabelecimentos Pagamento em maquininhas e recarga celular Por meio da conta também já é possível contratar o seguro apoio da família Novidades do Caixa tem Em breve será possível a contratação de novos produtos de micro-seguros e micro-finanças O produto de crédito será voltado especialmente para pequenos empreendedores Sejam eles formais ou informais, além de beneficiais dos programas sociais Também serão disponibilizadas as possibilidades de recarga de valores para pagamento de transporte público E recebimento de níveis de privada Inclusão financeira e digital A Caixa abriu mais de 105 milhões de contas poupança social digital em 2020 De forma gratuita, o banco promoveu a inclusão digital e financeira de 35 milhões de brasileiros que nunca tiveram contas em banco A ampliação dos serviços e funcionalidades permite intensificar a inclusão financeira da população mais carente A conta poupança social digital foi aberta para o pagamento dos benefícios emergenciais Que ajudaram a reduzir os impactos causados pela pandemia na economia brasileira Desde o dia 22 de outubro de 2020, com a sanção pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro Da Lei nº 14.075, de 2020 O uso da conta poupança social digital foi ampliado para o pagamento dos diversos outros benefícios sociais e previdenciais Além do alçamento emergencial, a conta social digital também garantiu o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O FGTS e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda bem Desde dezembro de 2020, os beneficiários do Programa de Bolsa Família do Alvão Salarial, PIS Programa de Integração Social também estão sendo contemplados com a poupança social digital E começaram a poder contar com as facilidades do Caixa Tempo Mais de 120 milhões de pessoas, 8 em cada 10 adultos no Brasil, foram beneficiados pelos pagamentos realizados pela Caixa Já foram 612,4 milhões de pagamentos realizados, em um total de 351,8 bilhões de reais O Caixa Tempo foi o app mais baixado do Brasil em 2020, com 303,8 milhões de downloads O aplicativo O Caixa Tempo é um dos aplicativos de finanças mais leves do mercado Simples e intuitivo O aplicativo é compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares O que favorece a população de renda básica, que não possui acesso facilitado à internet A tecnologia é acessível, tanto para o público, pessoas com deficiência PCDs Ou PCD, né Não, PCDs também Quanto para aquele com dificuldade de compreensão e interpretação de textos De facilização, com linguagem baseada nas redes sociais O Caixa Tempo oferece uma série de funcionalidades Saldo, extratos, saques, cartão virtual, pagamentos no app e nas casas lotéricas Pagamentos em maquininhas, recarga de celular, transferências e contratação de seguro Segura Apoio Família Já está disponível aos usuários da conta Poupança Social Digital Segura Apoio Família, que garante ajuda na organização em pagamento do funeral Em caso de morte acidental, a família do insegurado receberá as cestas básicas por 3 meses Em um auxílio de R$ 2.000, pagando em uma parcela O contratante concorre ainda a sorteios mensais de R$ 20.000 PIX O PIX também está disponível para os usuários da conta digital O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todos os dias do ano Para utilizar o PIX, basta o cliente cadastrar uma chave de identificação Que é a chave PIX, que pode ser CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou chave aleatória Cartão de Débito Virtual Para fazer compras com o cartão, o usuário precisa gerá-lo no Caixa Tempo Depois, entrar no aplicativo e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual Feito isto, ele deverá digitar sua senha Em seguida aparecerão os seguintes dados Número de cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança Ao lado do código, é preciso clicar em Gerar Pronto, o cartão está disponível O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos Para realizar uma nova compra, é preciso gerar um novo código Pagamento nas maquininhas Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual disponível para compras online O Caixa Tempo oferece a opção Pague na maquininha Forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados É uma funcionalidade por leitura de QR Code ou código QR Gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos E que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares e que passam com câmera Pagamentos remotéricos Além de utilizar o aplicativo para os pagamentos convencionais O usuário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral Nas casas lotéricas, pela opção Pagar na lotérica do Caixa Tempo Exclusivo do dia Doses da vacina de Oxford podem ser descartadas O motivo é a ausência de público para a vacinação Já que apenas profissionais de saúde com 60 anos ou mais Podem ser vacinados com imunizante britânico Funcionais de uma química da família Localizada na zona leste do Rio Denunciaram ao jornal DIA Que ao menos 5 doses da vacina de Oxford AstraZeneca Serão descartadas nesta quarta-feira por falta de uso E outras doses podem ficar inutilizadas nos dias correntes O motivo é a ausência de público para a vacinação Já que apenas profissionais de saúde com 60 anos ou mais Podem ser vacinados com imunizante britânico neste momento Cada frasco que o imunizante foi imunido É capaz de vacinar até 10 pessoas Uma vez aberto, o material precisa ser usado em até 6 horas Ou perde a validade Um profissional que prefira não se identificar Relatou que até a 1h20 da tarde desta quarta-feira Apenas 5 pessoas tinham ido à unidade de saúde para ser vacinadas Para complementar o uso deste único frasco da vacina Outras 5 pessoas precisariam comparecer ao local Está todo mundo revoltado aqui Nossa orientação é para não dar dose para o próximo da fila Que seriam os idosos que não são profissionais da saúde Recebemos a ordem de jogar fora Disse o funcionário da fila Ele relatou ainda que a logística da vacina Coronavac é melhor Pois cada frasco é capaz de imunizar apenas uma pessoa Sem que haja desperdício A Coronavac logisticamente é muito melhor Cada frasco vem com uma dose A de Oxford vem com um frasco com 10 doses Então a partir do momento em que eu abro o material Eu tenho de usar Sendo assim, muitas doses infelizmente vão ser desperdiçadas Outra coisa que acontece é o seguinte Se uma pessoa chega aqui à quinta, às 4h da tarde para ser vacinada Eu não posso falar para ela vir amanhã mais cedo para eu não perder o material Já que aqui fecha às 6h da tarde E corre o risco de não ver mais gente até este horário Eu tenho que vacinar porque essa pessoa pode fazer uma denúncia Falando que negaram a vacina Eu tenho que vacinar, tenho que abrir o frasco que dá para 10 pessoas E caso não venha mais ninguém, perco outras 9 doses Já que depois do horário o material tem que ser descartado Explica Ele conclui dizendo que seria bom poder vacinar o próximo da fila Porque os funcionários não precisariam ficar implorando Para que as pessoas fossem até a unidade de saúde Se pudéssemos vacinar os mais velhos que não são profissionais da saúde Ia facilitar, não ia ter dose remanescente Nós não íamos ficar implorando para a pessoa vir tomar o imunizante Porque é quase isso A gente está pedindo para a pessoa vir Para não termos de descartar as doses A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual Buscando um posicionamento A SMS respondeu que a recomendação é de que as unidades se programem Para utilizar todas as doses do frasco no período orientado pela fabricante Neste primeiro dia de vacinação Todas as unidades receberam centenas de pacientes desde o início da manhã Não tendo motivos para a não utilização das doses até o final dos taxas A PASA relatou ainda que a funologia Pode acontecer de haver um número menor de pacientes E sobrar algumas doses no frasco Neste caso, para evitar desperdício Está excepcionalmente indicada a aplicação em outros profissionais da própria unidade Mas essa situação deve ser realizada sob supervisão Para garantir que, de fato, se tratem de doses excedentes à demanda do dia Com a altíssima procura neste primeiro dia de vacinação dos profissionais de saúde com 60 anos ou mais Não houve relatos de desperdício de doses por este motivo Já a SES informou que considera de extrema importância Que os responsáveis técnicos e gestores municipais Organizem suas ações de imunização Priorizando os grupos elencados para que não haja prejuízo à oferta da vacina para os mínimos No documento, a Secretaria de Vigilação Intel explica que, ao final do prazo de abertura do frasco multidose Que é de 6 horas, em situações onde haja risco de perda da oportunidade de vacinar A equipe deverá ofertar a dose criteriosamente aos profissionais que estiverem aptos Dentro dos grupos elencados pelo Ministério da Saúde para a vacinação Dizem nota Plano Nacional de Imunização O Plano Nacional de Imunização do Vieto Aural que tem a vacina de Oxford em sua base Tem a 4 fases de acordo com o Ministério da Saúde Na primeira, serão vacinados trabalhadores da área de saúde Pessoas com 75 anos ou mais Pessoas de 60 anos ou mais Que vivem em instituições como as rios, população indígena Em terras demarcadas, aldeadas Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas Na segunda, serão vacinadas pessoas de 60 a 74 anos E na terceira, pessoas com comorbidades Uma série de categorias está contemplada entre os grupos prioritais Mas, a definição de sua fase de imunização depende da disponibilidade de vacinas São eles Trabalhadores da educação e de outros serviços essenciais Forças de segurança e salvamento Funcionários de sistema carcerário Trabalhadores de transporte coletivo, etc. Populações quilombolas População privada de verdade E... Pessoas em situação de rua Platação privada de verdade Porra Pessoas em situação de rua Porra Porra Pessoas em sono Pessoas ematuas Pessoas em reuniões Pessoas em desi Pessoas emitadas Pessoas em situação de rupt Dinner Ministério Público pede prisão do Prefeito e da Secretaria de Saúde de Manaus A ação foi motivada após denúncias de irregularidades na aplicação da vacina contra a Covid-19 Ministério Público Estadual da Amazonas pediu a prisão do Prefeito de Manaus, Davi Almeida e da Secretaria Municipal de Saúde, Chadia Frache A ação foi motivada após denúncias de irregularidades na aplicação da vacina contra a Covid-19 com favorecimento de pessoas que teriam furado a fila do grupo prioritário O órgão ainda pede o afastamento de ambos os cargos públicos As informações são da rede amazônica Em nota enviada à imprensa, Davi Almeida disse que está profundamente indignado e definiu a ação do MP como ilegal e arbitrário Ele também informou que ingressar com as medidas cabíveis contra os responsáveis Após polêmica com leite condensado, Bolsonaro ataca a imprensa Não é pra fora do Brasil! Vamos ver outra coisa, tá gente? Em um encontro com autoridades realizado nesta quarta-feira o presidente rebateu as afirmações sobre a compra do executivo federal de 15 milhões de reais em leite condensado O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido rebateu as afirmações sobre a compra de 15 milhões de reais em leite condensado e atacou as reportagens feitas pela imprensa com ofensas As declarações foram feitas em um encontro com autoridades realizado nesta quarta-feira, dia 27 Em um vídeo gravado por um apoiador e publicado nas redes sociais do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul mostra Bolsonaro aglomerado com apoiadores e ministros todos sem máscara Vai vendo! Sempre condensado Vá pra fora do Brasil! É pra enfiar no rabo de vocês na imprensa Atacou Bolsonaro Após a declaração, os participantes da reunião aplaudiam as falas e entuaram a palavra mito para Jair Bolsonaro Na gravação, é possível ouvir o ministro de Associações Exteriores Ernesto Araújo A fala do presidente acontece após a revelação de que o governo federal gastou 15 milhões de reais em leite condensado no ano passado As informações são disponíveis no portal da transparência e foram divulgadas pelo portal Metodics Analisamos uma das solicitações destinadas ao terceiro padrão da cavalaria do Exército O que mostra o pagamento de 324 reais por duas unidades de leite condensado de 395 gramas Vai! Eita! E superfaturamento, hein? Duas unidades de leite condensado por expressão? Aí ninguém merece, né gente? Justiça determina a retomada da cobrança do pedágio da linha amarela De acordo com o desembargador André Ribeiro Apesar de autorizada em campo ação O município do Rio de Janeiro não adotou qualquer providência administrativa para retomar o serviço A Justiça do Rio determinou nesta quarta-feira que a LAMSA Retome a cobrança do pedágio da linha amarela A decisão do desembargador André Ribeiro da 21ª Câmara Civil De acordo com o magistrado, apesar de autorizada em campo ação Desde setembro de 2020 O município do Rio de Janeiro não adotou qualquer providência administrativa Para retomar o serviço da linha amarela Limitando-se a determinar a suspensão da cobrança da tarifa de pedágio A disputa entre a Prefeitura e a LAMSA Se arrasta na Justiça há mais de um ano Em outubro de 2019 O então Prefeito Marcelo Crivella Anunciou um rompimento unilateral de contrato com a LAMSA Para que a Prefeitura passasse a administrar a linha amarela No dia 27 daquele mês O Prefeito ordenou que as cancelas fossem derrubadas Com o auxílio de retroescaladeiros No dia seguinte a Justiça ordenou que o pedágio voltasse a ser cobrado E que a gestão da via voltasse às mãos da concessionária Dias depois a Prefeitura retomou a administração Mas a Justiça devolveu o comando da via expressa à LAMSA Depois disso foram pelo menos 4 derrotas da Prefeitura Até que o presidente do STJ O ministro Humberto Martins Autorizou a Prefeitura do Rio a retomar a administração na linha amarela Em novembro o concessionário recorreu Mas o presidente do STF O ministro Luiz Furs Negou o pedido pela devolução da concessão da via Dona de agência de viagens de Campo Grande Aplicava golpes em cerca de 300 clientes Proprietária da agência Alex Gol Viagens Atrai clientes com preços baixos E some com dinheiro Semir, semir, semir Pelo menos 300 pessoas caíram em golpes De uma agência de viagens de Campo Grande Na zona leste do Rio Alex Gol Viagens A agência de Renata Agro da Silva Tem um histórico de oferecer preços baixos e atrativos De falsos pacotes de reais em hotéis Mas não faz a reserva de hospedagem E some com dinheiro de clientes Vai, né? Algumas vítimas do golpe se uniram em um grupo de WhatsApp Para compartilhar suas más experiências com a agência E fizeram registros de ocorrência Ou registros de ocorrência Na 35ª Delegacia Policial em Campo Grande E na 55ª Delegacia Policial em Queimados O rádio de Alissa Filipe Souza Martins Perdeu cerca de 1.500 reais No golpe aplicado pela Renata Ela ofereceu dois pacotes para o cliente Diárias em um hotel no Rio E um resort em Búzio Na região dos lagos Ela me ofereceu pacotes de hospedagem Diárias em hotéis na cidade de Rio de Janeiro Com valor de 100 reais Eu acabei acreditando Porque estava aquele papo de Panda e Mia De que os hotéis estavam vazios Eu desconfiei do preço Mas eu falei Não deve estar indo ninguém Por isso que deve estar esse preço Por isso que essa pessoa está vendendo Eu comprei duas diárias E paguei 200 reais No dia que eu havia marcado Eu estava colocando a mala no carro E no sábado E ela me ligou na hora Olha, não vai Porque deu um problema da Panda e Mia Proibiu todo mundo de entrar no hotel Recebi um comunicado E as reservas foram canceladas Foi aquele choque para a gente Ficamos muito chateados Após esse período Filipe tentou remarcar Datas de reais no hotel Segundo a vítima Renata supostamente foi até o hotel Depois de quatro semanas E fez a reserva em outro aplicativo Pagando pessoalmente quase atenção 400 reais por cada diário Com isso o radialista conseguiu passar As reais que já tinha pago No entanto Foi vítima de outro golpe mais uma vez Ela já tinha Me ofereceu a hospedagem No Buses Beach Resort De 7 a 11 de janeiro Achei o preço interessante Marcamos um grande grupo de amigos De parentes Eu paguei quase 1500 reais Nesse pacote E ela nunca me mandou Confirmação de reserva Sempre falava que estava tudo certo Que ia dar tudo certo Até o último dia de entrar no carro E ir para a Buses Ela disse que estava tudo certo Quando foi no último minuto Ela disse que deu problema A mesma coisa que ela fez com todo mundo Até então eu paguei Parcelei um cartão em três vezes Já paguei o cartão Tentei negociar com ela Para que ela me devolvesse o dinheiro Ou fizesse o estorno Mas não consegui Renata disse a cliente Que sofreu um assalto Na última sexta-feira Mas não atende ligações E ainda não devolveu o dinheiro Felipe fez o registro Da ocorrência na 35ª Regulação policial em Campos Em outro golpe Renata conseguiu enganar Mais duas pessoas Os irmãos Paulo e Felipe Carvalho Fizeram reserva no hotel Fazenda de Larejo Em conservatório No sul do Rio Para aproveitar o próximo Fim de semana em família Mas descobriram que eles Não tem reserva no hotel Eu e minha família Compramos um pacote para o hotel Fazenda de Larejo Para este fim de semana Ligamos para o hotel E não há nada reservado Os funcionários de lá Disseram que a agência Nunca fez nada com eles E que ocorreram outros casos De a gente ligar para lá E não ter nada marcado Éramos em torno de 12 pessoas E o pacote saiu em média De R$ 1.100 por casal Ainda não fiz o B.A. Porque fui orientado A esperar passar o fim de semana Pois o crime ainda não foi consumado Mesmo conseguimento Com cartões prestes Desse filho Meu pacote Saiu por R$ 1.800 E realizei ainda a compra De outro pacote De R$ 159 Para o hotel E somar atendido Para o dia 26 de janeiro Realizei as compras No dia 5 e 6 de dezembro de 2020 Respectivamente Já fiz o registro Na delegacia Pedi extorno Pelo mercado pago Mas sem sucesso E pedi agora Extorno pelo cartão Contou o Paulo Que fez o registro Do corrido Na 55ª delegacia oficial Em queimados A pensionista Fátima Oliveira Foi outra vítima Da grupista Assim como Filipe Souza Fátima fez a compra Em outubro De um pacote de reais No Buses Beach Resort E perdeu cerca De R$ 15 O link do mercado pago Estava dando erro E a Renata Pegou o meu endereço E veio pessoalmente Na minha casa A viagem Seria em família Do dia 19 Dia 21 de novembro de 2020 E no dia anterior A viagem Ela me informou Que não conseguiríamos ir Pois por erro Do resort Eles não fizeram a reserva Fiquei que vamos escolher Outra data Mais pra frente Mas foi quando Começaram os erros Com conhecidos Que decidiram Despedir o dinheiro De volta Eu indiquei Tantas pessoas a ela Que nem o meu dinheiro De volta eu pedi Eu só implava Que ela resolvesse Com todas as pessoas Que indiquei Disso Em uma pesquisa pela internet As vítimas Descobriam que a Renata Já teve outra agência Em Milópolis Na Baixada Fluminense Com o nome Tio Certeiro E aplicou golpes similares Aos aplicados em Campo Grande O delegado Luiz Maurício Da 35ª Delegação Policial Informou que a Renata Será ouvida na unidade Foi instaurado Um inquérito Determinado Da oitiva da autora Bem como A localização As testemunhas Foi juntada Alguma documentação Da Receita Federal Em relação A pessoa jurídica E o caso Segue a investigação Afirmando Muito bem Muito bem Muito bem Família faz vaquinha Para comprar cótases Dos pés E mãos Para meninas De 9 anos Pais de Mirela Luiz E Tralhão Moria Precisaram de cerca De 150 mil reais Para arcar Com o tratamento A vaquinha online Organizada pela família De Mirela Luiz E Tralhão Moria De 9 anos Já arrecadou Mais de 9 mil reais Apesar da quantia A meta Para arcar Os pulsos Da reabilitação A menina Que precisou Amputar Duas mãos Dos pés Ainda está distante Para que ela tenha Acesso às próteses E tenha mais Qualidade de vida A família Precisa arcar Com um custo De cerca De 250 mil reais Mirela Passou 58 dias Internada Em estado Gravíssimo Após ter um choque Séptico Por causa De uma infecção Urinária A menina Que recebeu alta Nesta quarta-feira Teve uma grave Disfunção Do fígado Dos rins E chegaram A parar Totalmente E do coração Mãe de Mirela Daliu Uma mulher De 34 anos Disse que o processo De reabilitação Dela Vai precisar De ajuda De diversos profissionais De saúde Dei entrada Na vaquinha Para as próteses Dela Porque eu não tenho Condições financeiras De arcar com as despesas Meu marido É ajudante De caminhão E poucos dias Antes da internação Dela Eu fiquei desempregada Agora eu não tenho Condições de voltar A trabalhar Porque a Mirela Vai passar por um processo De reabilitação Com fisioterapia Terapia E ocupacional E outros serviços Eu e meu esposo Sozinhos Em uma casa Com duas crianças Não damos conta De oferecer Todo suporte Que ela precisa Quanto mais rápido Ela tiver As próteses Melhor para ela Se adaptar Para ela ser uma criança Explicou A fama De um A casa Em que a família Mora E do que a Chiesa Vai deixar a família Assim Precisa De reformas Para se tornar Mais acessível A Mirela Por causa da humidade Da Lila Contou que partes Da casa Estão correndo risco De desabamento Nós vamos ficar Na minha sobra Porque lá A estrutura É um pouco melhor Vamos fazer uma obra Aqui Estamos contando Com a Ajuda E também Estamos correndo Atrás de doações Para a gente Levantar uma casinha Com acesso para ela A acessibilidade Que ela precisa Com cadeia de rodas Nós vamos precisar De um banheiro adaptado Portas maiores Para ajudar a família De Mirela Basta entrar na vaquinha Organizada por Dalila No link É possível Conhecer um pouco Mais a história Dela E como foi O período De internação Secretário Municipal De fazenda Do Rio Pedro Paulo É exonerado De acordo Com Pedro Paulo A exoneração Foi para voltar Ao cargo De deputado federal E participar Da votação A presidência Da câmara E está prevista Para esta segunda Feira O secretário municipal Da fazenda E planejamento Pedro Paulo Carvalho Foi exonerado Na manhã Desta Quarta-feira A decisão Foi publicada No diário Que estava Prefeitura De acordo Com a publicação A exoneração Aconteceu A pedido Do então secretário Exonerado A pedido Pedro Paulo Carvalho Teixeira O cargo De comissão Ou O cargo Em comissão Do secretário Municipal Da secretaria Municipal De fazenda Planejamento Trecho Da exoneração No título Nas redes sociais O secretário Informou Que a exoneração Foi para Voltar Ao cargo De deputado Federal E participar Da votação Da presidência Da câmara Federal Que está prevista Para esta Segunda Feira Ainda Segundo Pedro Paulo Após a votação Ele retorna Ao cargo De secretário Municipal De fazenda E planejamento A pedido Do meu partido O democratas Retorna Ao mandato De deputado Federal Nos últimos dias De uma votação Decisiva Para o Brasil A eleição Da presidência Da câmara Mas Meu trabalho De ajustes Das contas Do Rio Não vai parar Nenhum minuto Semana que vem Volta oficialmente Para a missão Informou Pedro Paulo As eleições Para a presidência Do senado Da câmara Estão marcadas Para o dia Primeiro de fevereiro Baleia Roça É o nome É o nome escolhido Por Rodrigo Maia Para suceder Enquanto Planalto Apoia Arthur Lira Como parte De acordo De aliança Com o bloco Central Criminoso Morre Após tentar roubar Carro de PM Na zona oeste De acordo Com a corporação O ladrão Estava armado E o agente Teia reagiu Um homem Que não teve O nome divulgado Morreu na noite Desta quarta-feira Na Avenida das Américas Na barra da Tijuca Na zona oeste Da cidade Após tentar Assaltar As motocicletas Um policial militar Estava em uma Mercedes De acordo Com a PM O ladrão Estava armado E o agente Teria reagido Baleando Do criminoso Que faleceu No local Ainda Segundo a corporação A moto E a pistola Usadas pelo ladrão Foram apreendidas Quando a equipe De um segurança Presente Na barra da Tijuca Foi acionada Para preservar O local Até a chegada Da perícia A ocorrência Está a cargo Da delegacia Junicite Homem morre atropelado Na Rio Santos Em Itaguaí Perto do condomínio Frontal Das Ilhas E ao Alba Noel Por voltão Das 8 horas da noite Desta quarta-feira Dia 27 Como o décimo Destacamento Do corpo de bombeiros Estava em uma outra Ocorrência O quartel De Santa Cruz É que veio fazer O atendimento O veículo envolvido Foi um onda O motorista O motorista percebeu 32 reais Em reação Em reação De 2019 Chamando a atenção Especial Para os 15 milhões De reais Em leite condensado A um custo Do Itálio Preliminarmente De 162 reais De acordo Com dados Do portal De transparência Do governo federal Que ficou fora do ar Nesta terça-feira De 26 A empresa Saúde e Vida Comercial De alimentos E.L. Pertencente A Zenate Barreto Abreu Em suas redes sociais A Zenate Declara ser Natural Do município De Campos Do Goitac Ele mesmo Afirma ter Dado No ano De maio Próximo Aos bairros Parque Leopoldina E Pecuária A empresária Casada Com Alvio Rosenberg Da Silva Abreu Um pastor Que em suas redes sociais Também declara Já ter morado Em Campos Do Goitacais Mas a firma Exige atualmente Em Uberlândia No estado De Minas Gerais O casal É pai De Elvio Abreu Júnior Que também Teria assinado Contratos Milionários Com o governo federal Que são 25 milhões De reais Apesar de ter Supostamente Faturado Cerca de 30 milhões De reais Com estes Contratos Nas redes sociais Elvio A Zenate Não ostentam Riquezas E mostram Uma vida simples A empresa Administrada Pelo casal É assediada Em Brasília Após ter sido Descoberta Como dona Empresa Com uma publicação Feita através De Twitter Por arroba Boscardim A Zenate Excluiu sua conta No Facebook Mais que um meme Tombos Moradora Do Alemão Viraliza E fama É revertida Em doações Em menos 24 horas Vaquinha virtual Já arrecadou Mais de 40 mil reais Todo mundo sabe Que uma noitada boa Também rinde Muitos micos E aí isso aconteceu Com Daisy Vou ver Moradora Do complexo Do Alemão A jovem Foi filmada Por uma amiga Enquanto Voltava De uma festa Visivamente Alta Bêbara Né? Claro Daisy Cambaleia Pelas ruas Na favela De repente Tropeça Tem uma porta E cai dentro Da casa De outra pessoa Mas o tombo Que realizou Nas redes sociais Veio acompanhado De um gesto De solidariedade A dona da casa Invadida Por Daisy É Paula Paula sofre de câncer No reto Encontra dificuldades Para arcar Com o tratamento Aproveitando a visibilidade Daisy lançou Uma campanha De arrecadação De fundos Malaquinha virtual Que em menos 24 horas Já arrecadou Mais de 40 mil reais Novo famoso Do pedaço Daisy Que já tem Quase 200 mil seguidores Explicou A ação De uma postagem Inclusive Foi a mãe De Daisy Quem a mandou Procurar A moradora Da casa Nos stories A mãe Da jovem Compartilhou Puxão De orelha Na filha Com os seguidores Eu não estou achando Nada engraçado Essa palhaçada Você devia Tomar vergonha Na cara E ainda Está achando bonito Brincou a mãe De Daisy Sobre o microfone Confira na Inter A publicação De Daisy Para vocês Que não sabem Eu sou a Daisy Do Tombo E essa é a Paula Dona de casa Que eu caí Depois do Tombo Foi na casa Dela Que desculpa E ela me disse Que sofre De câncer no reto Pediu um amigo De confiança Para estar fazendo Avaquinha online E acho de coração A todos vocês Que puderem Ajudar com qualquer Contribuição Será muito íntimo Eu sou do Rio de Janeiro Complexo do Alemão Rua 2 Na Alvorada E quem quiser Entregar alimentos Frutas, legumes Fralda Tamanho M Pode estar entrando Em contato comigo O que eu ia buscar Deus sabe todas as coisas Eu creio que esse Tombo Na casa dela Não foi em vão Deus faz tudo certo No tempo dele Por isso que eu vou AnC embora É uma forma de Exatamente Rescondere Re creio que são SGta Deve ל Tout Tudo Que desculpa Exatamente Que desculpa Exatamente Exatamente Muito bem, muito bem, muito bem Vamos lembrar aqui Esse é o seu jornal, meu amor Homem se passa por ambulante Para assaltar motoristas A menina é Brasil no Rio Imagens foram feitas na altura de bom sucesso A PM diz que vai haver igual a ocorrência Um homem se passou por ambulantes Para assaltar ocupantes de veículos Amanhã desta quarta-feira de 27 Na Avenida Brasil Na altura de bom sucesso Imagens que circulam por redes sociais Mostram ele com uma caixa Caminhando entre os carros Como se vendesse algum produto Em um primeiro momento O bandido aborda o motorista E saca um objeto semelhante A uma arma na cintura Mas a vítima foge O criminoso então repete a ação E leva os pertences Os ocupantes de outro carro Que vem atrás Depois do roubo Volta a caminhar com probabilidade Entre os carros Com a caixa na mão A polícia militar Diz que vai verificar a ocorrência Brasil ultrapassa os 220 mortos Pela Covid-19 Brasil atingiu a marca De 220.237 mortos Pela Panda e Mia Os números são atualizados Pelo consórcio de veículos de imprensa Que a partir desta quarta-feira de 27 Mostra ainda um balanço De quantas pessoas já foram vacinadas No país Aos 11 anos Moradora de Caxias Ganha Miss Rio de Janeiro Júlia Afonso vai participar De concursos nacionais Duque de Caxias Moradora de Santa Cruz da Serra A pequena Júlia Afonso Vem conquistando o mundo da moda E da beleza Aos 11 anos Ela foi eleita Miss Magia Infantil Logo em seguida Conquistou o título De Miss Rio de Janeiro Top World Mas agora Ela se prepara Para participar De outros concursos De beleza no seu país Estamos muito orgulhosos Desse início de carreira Da nossa filha Vamos representar Muito bem Nosso estado Nesse concurso nacional Garante a mãe A menina Luz de mil nome de Deus Júlia é estudante Da escola Nogueira Mineiro Também em Santa Cruz da Serra E faz inglês no Wizard Um dos hobbies Da pequena Miss É fazer vídeos No Tik Tok E mesmo jovem Ela já pensa em empreender Júlia pretende administrar A casa de festas Os pais No sítio Nossa Senhora de Fátima A Júlia é um talento De estudo orgulhoso Do pai Fábio Clássica A seguir As notícias As colunas Futebol Esporte Companhia E Gaza E ainda As notícias As colunas No WhatsApp Destaque Pizarro E a última Jota O Jornal André Moir Volta já já Não saia daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Que curte Melhor da informação Aqui No Canal André Moir O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moir Simples assim Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso É Macsice A minha Macsice é Molho ranch em tudo Sundae com calda de morango E calda de chocolate Eu quero o Big Mac Com molho extra E piquins extra E você é pequenininho A minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um com a sua Macsice Qual é a sua? Tem no Magalu Tem no Magalu Se é novidade Tem no Magalu Se é variedade Tem no Magalu Preço de verdade Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Hidratante Hidratante Roupa Tem no Magalu Tênis tem também Tem no Magalu Celular e bolsa Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Viu no digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Belineador, vem no Magalu Livre ou secador, vem no Magalu Se é computador, vem no Magalu Pra todas as mães, vem no Magalu Vem no Magalu, vem no Magalu Vem, 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 vem aí a prova do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não se atrase, hein Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confira seu cartão de confirmação e inscrição Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem As provas do Enem Digital serão dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br Barra participante, Ministério da Educação Governo Federal, Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado, quer um lanche nível fanta? Então abra a geladeira, golinho de fanta, aí Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Muito bem, estou de volta para você E agora as notícias do esporte Do FEC, Futebol Esporte Companhia Salgado afirma que Vasco da Gama precisa avaliar condições financeiras Para poder oferecer a premiação por fuga do rebaixamento Presidente tomou passo no Clube Carioca na última segunda Impostado do presidente do Vasco Jorge Salgado falou sobre a luta do Cruz Maltino contra o rebaixamento Perguntado se os jogadores da comissão técnica iam receber algum tipo de premiação Caso conseguem o objetivo, mantém os pés no chão Não tenho ainda nada planejado Vou disputar o pássaro, a área financeira, para ver se tem recurso Eventualmente vai um pouco mais à frente Depois do passar do campeonato, vamos mudar um pouco essa política de premiação Acho que vai ser melhor para o jogador e para o clube também A cerimônia de posse foi nesta segunda-feira, na sede na Úsica da Lagoa O dirigente eleito em 14 de novembro foi empoçado no cargo na sexta-feira Após permissão do Conselho Deliberativo do Clube Houve tentativa de suspensão da cerimônia por parte de apoiadores de Levenciano Que entraram com uma pressão de manifestação Mas o desembargador Camilo Guglieri atificou a decisão proferida em plantão na última sexta-feira Dando permissão para que a posse acontecesse O caminho até chegar a isso é árduo e difícil E você não faz isso só assim Por que eu ir trazer para a minha equipe que age melhor de profissionais nas suas áreas Apesar das imensas dificuldades que o clube atravessa Eu sou bastante otimista, olhando para a frente A gente tem uma possibilidade gigantesca de recuperar esse terreno perdido em pouco tempo De 3 a 6 anos a gente recupera todo esse atraso De 20 anos, até o meu salgado Aos 45 anos, Magno Alves diz que tem lenha para queimar no Calcaia E do Fluminense o Ceará, atacante são motivados para a 28ª temporada da carreira Fortaleza Reforço do Calcaia para a disputa da Copa Fais Lopes Magno Alves não esconde a ansiedade pela esquerda pelo novo público Aos 45 anos, o veterano atacante, o Ceará, e o Fluminense Está motivado para a disputa da 28ª temporada da carreira Hoje estou tendo a oportunidade de retornar E são coisas bem pensadas Para eu estar aí queimando um pouquinho de lenha E tenho certeza de que eu ainda posso Disse Magno Alves em entrevista ao grupo de esporte Ao GE.com Em 2020, Magno Alves atorou para a Bahia Com 4 gols em 11 jogos E pelo Barcelona, Gilhéus Mas não balançou as redes nos dois jogos disputados O Calcaia será o 22º clube da carreira do atacante Que não dá sinais de aposentadoria Acrescentei experiência ao longo dos anos Maturidade Saber se posicionar ainda melhor do que antes Não precisar estar correndo para o Mantes Procurar o meu posicionamento mais próximo do gol Explica Rui Costa é o novo diretor executivo do São Paulo Dirigente substituirado e ídolo Rai Que deixou o clube mesmo O São Paulo já escolheu o nome do seu novo diretor executivo Rui Costa A afirmação foi divulgada nesta quarta-feira Pelo jornalista Paulo Viníci Coelho Do PVC Em sua forma oficial do Twitter O executivo será o homem forte do futebol E o tricolor do Mão Liga Durante a gestão do presidente Filipe Casares Que estava à procura de alguém para o cargo Rui Costa é o novo diretor executivo de São Paulo Mais informações e outras informações e análises No blog do PVC a partir das 5 horas da manhã PVC Que já conta é Arroba PVC No dia 27 de janeiro de 2021 No Twitter PVC Que é a conta do Twitter de Paulo Vinícius Coelho Rui Costa ficará com a vaga do ex-jogador Rai Que ficará no CT da Barra Funda até Fevereiro O dirigente está fora do mercado Desde a sua saída do Atlético Mineiro Em Fevereiro do ano passado Vasco encaminhou ofício a CBF Para que o torneio seja conhecido como semelhante a Mundial de Clubs Bruno Maltino foi campeão invicto com 6 vitórias e 1 empate O Vasco encaminhou na última quarta-feira Um ofício para a CBF Afim de pleitear que o torneio internacional Rivadavia Correia Meia De 1953 Seja conhecido como torneio intercontinental de clubes Semelhante ao modelo do Mundial entre clubes de futebol A ação foi feita por meio do presidente Alexandre Campello E do vice-presidente em relações especializadas João Ernesto Ferreira O Clube Maltino deseja que a entidade brasileira Promua o encaminhamento para a FIFA Para o reconhecimento do torneio Disputado entre os dias 7 de junho e 4 de julho de 1953 A competição contou com a presença Além do 4 da gama Do Sporting de Lisboa Sporting Clube de Portugal O Vasco foi campeão invicto Com 6 vitórias e 1 empate Tendo ainda o artilheiro da competição Pinga Com 6 gols No ofício Cruz Maltino alega que A FIFA é a responsável pela competição Mundial de clubes Nos mesmos modos as organizadas pela então CBD Confederação Brasileira de Desportos Na década de 50 O que evidencia a necessidade de haver o reconhecimento histórico Das atitudes do nosso futebol naqueles anos CBD que hoje é a CBF Confederação Brasileira de Futebol O sucesso da Copa do Mundo de 1950 Lançou o Brasil no cenário mundial E na estreia daquele mundial Foram organizados os torneios internacionais Envolvendo clubes de futebol do mundo Nosso centro de memória possui em seu acesso Do documentos Imagens Arquivos Artigos Jornais da época Ingressos Divulgação midiática E até mesmo o regulamento Oficial Da disputa Material que comprova a dimensão E a importância do torneio Com toda a documentação Encaminhamos a CBF Um ofício solicitando Que ela encaminhasse a FIFA O nosso pleito Afirmou o Luiz de Ações Especializadas João Ernesto Além dos dois Jorge Salgado esteve presente na CBF Os três presidentes da entidade máxima do festival brasileiro Rogério Caboclo Com o livro Que conta a história da conquista Por Osmaltino Em 1953 Exclusivo do dia Al Nasser Possui documento assinado pelo Flamengo Autorizando venda de Everton e Bello Carta assinada por Bruno Stindle No dia 14 de janeiro Deu ok para o clube dos Emirados Árabes Comprar o meia Por 4 milhões de euros E mais 2 milhões de euros Por bonificações Podendo totalizar 6 milhões de euros Jogadores do Flamengo Têm sido o alvo constante De clubes do mundo árabe Depois de vender O Luiz Cesar do Shabab Al-Arli A avançar nas conversas com Al-Ain Para emprestar Michael A diretora está exposta A negociar mais um atleta Do atual elenco Para um time dos Emirados Árabes Trata-se de Everton e Bello Em um documento assinado Pelo diretor executivo Bruno Stindle O Flamengo topou vender Everton e Bello Al Nasser De Dubai Por 4 milhões de euros Cerca de 26 milhões de reais Com mais 2 milhões de euros Em torno de 3 milhões de reais Por bonificação Podendo chegar Ao total de 6 milhões de euros Que daria 39 milhões de reais A carta foi enviada Ao time dos Emirados Árabes No dia 14 de janeiro Foi endereçada A Saed Ali Al-Ameri CEO do time dos Emirados Na declaração O Flamengo Não cita Qual seria a forma De pagamento Da venda Dos 4 milhões de euros Mas Segundo a reportagem Confócio E ligado ao jogador O Al Nasser Pagaria 3 milhões de euros A vista E o restante 1 milhão de euros Em junho de 2021 Com o ok Da diretoria Rubro Nero Para negociar A Everton Ribeiro O clube Zé Minas Árabes Iniciou as conversas Com os empresários Do Meia Que são da empresa Do Zé Fulbol As negociações Do Al Nasser Com os representantes Avançaram E chegaram a um acordo Contrato de 3 anos Com o dobro do salário Que Everton Ribeiro Recebe atualmente No Flamengo Além de ter direito A casa Carro E escola para os filhos O que é comum Em transações Envolvendo tudo Os Emirados Árabes Porém Nas últimas horas O Flamengo voltou atrás Exigiu aumento Na proposta Por Everton Ribeiro E pediu 7 milhões de euros O CEO do Al Nasser Saeed Ali Al Amri Não gostou Da postura Do rubro negro E entendeu Como não cumprimento De acordo Mesmo sabendo Que no documento Assinado Do Rubro Espindo O prazo de validade De oferta É as 3 dias Com isso A negociação Congelou Mas as pessoas Envolvidas Na transação Tentaram a última cartada No time Dos Emirados Árabes Pagar 6 milhões de euros E não mais 4 milhões de euros E 2 milhões de euros Por bônus O Al Nasser Recebeu a contraproposta E dará uma resposta Nas próximas horas Ao Flamengo Caso a negociação Com Everton Ribeiro Não se concretize O Sheik Estenta É um atacante Marinho Do Santos Outro jogador Que está na mira Desde 2020 Como a janela De transferência Nos Emirados Árabes Fecha no dia 1 de fevereiro Eles tem pressa Para resolver a situação Everton Ribeiro Chegou ao Flamengo Em 2017 Aos 28 anos Custou apenas 22 milhões de euros Quatro temporadas depois E com idade mais avançada O rubro negro Tem a chance De negociar O meio Recuperar o investimento E ainda lucrar Em cima Do camisa 7 Que vê a possibilidade De fazer um contrato Milionário Aos 31 anos Interesse antigo O desejo Do Al Nasser Em ter Everton Ribeiro Começou em setembro De 2020 Na ocasião Representantes Do time Dos Emirados Árabes Almoçaram Com o jogador E seus empresários Em uma churrascaria No Rio de Janeiro No encontro O meio do Flamengo E seu filho Foram presenteados Com uma camisa Do clube de Dubai Uma proposta Chegou a ser feita Mas o Flamengo Descartou Qualquer possibilidade De fazer negócio Pois o time Estava em um momento Decisivo Na temporada 2020 De lá para cá A eliminação Na Copa do Brasil Libertadores Guiaram E a incerteza De título Do brasileiro Também Com isso A diretoria Vem a necessidade De negociar jogadores Para cumprir A meta Estabelecida Em um orçamento Com a recadação Em venda 168 milhões De reais Com as vendas De Lincoln 15 milhões De reais E o Icesa 32 milhões De reais O Flamengo Já conseguiu chegar A 47 milhões De reais Caso a negociação Com o Everton Ribeiro Com o Al Nasser Seja concretizada O rubro negro Dará um importante Saldo Para conseguir atingir O planejamento As próximas horas São importantes Para o futuro Do Temos a 7 Da Gávea Luxemburgo Considera empate Bom resultado Mas Vivasco Superior na partida O Maltino Empatou com o Palmeiras Pelo Brasileirão Em jogo atrasado Da primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Vasco Empatou com o Palmeiras Com 1 a 1 Em São Paulo Ao fim do jogo O Vanderlei Luxemburgo Ilujou a atuação De seus comandados E afirmou Que o empate Pode ser considerado Um bom resultado O empate Foi um bom resultado Mas gostaria Que meus jogadores Fossem para casa Com o sentimento De que poderíamos ganhar Poderíamos ter vencido Gostaria Que forçassem Um pouco mais Queria que meus jogadores Acreditassem na vitória Que poderíamos vencer O Palmeiras Fala de casa Afirmou O treinador Ainda elogiou A postura Da sua equipe Que mesmo atuando Fala de casa Buscou os 3 pontos Contra o Palmeiras Estivemos muito mais próximos Da vitória Do que eles Fizemos um bom jogo É só acreditar É uma coisa Que temos que mudar Não podemos ter receio De agredir o adversário Fala de casa O Vasco é muito grande Tem que jogar O resultado foi bom Mas acho que tem que sair Com o sentimento De que dava Para conseguir mais alguma coisa Wellington Silva Aceita a oferta De clube japonês E deve deixar O Fluminense Nos próximos dias Atacante de 28 anos Deverá ser liberado Pelo tricolor O atacante Wellington Silva De 28 anos Está bem perto De deixar o Fluminense De acordo com Informação do portal UOL O jogador aceitou Proposta do Gamba Osaka E deverá ser Liberado Pelo tricolor Antes do fim De seu contrato O atleta Tem vínculo Com o clube Até o meio do ano Porém O Fluminense Possui débitos Com o Wellington Referência A pagamentos De salários Premiações E outros encargos Durante o contrato Assinado Em 2016 Com isso A tendência É que o Fluminense Tenha a dívida Perdoada Em troca da liberação Sem custos O Wellington Silva Ainda deve entrar E aí sim 16 gols Desde que retornou Ao clube No começo De 2020 Após o empréstimo Ao Internacional Balançou as redes Seis vezes Em 35 partidas Muito bem Muito bem Muito bem Discussão Em grupo De WhatsApp Após a indenação Do Fluminense Termina em condenação Torcedor receberá Indenização De mil reais Um torcedor Do Fluminense Que foi ofendido Em grupo Do WhatsApp Receberá mil reais De indenização Por danos morais A vítima Que é torcedor E sócio Do clube E que desde 2018 Faz parte Do grupo Do WhatsApp Fluminense Apontou Que o réu Que também Faz parte Do mesmo grupo Passou a insultá-lo E a xingá-lo No grupo Após o time Ter sido eliminado Da Copa do Brasil Em 2020 De acordo com ele Por ser apoiado Do trânsito vencedor Ao cargo de presidente Em sua defesa O réu Legou Que o autor Não fez provas Do dano Que sofreu Além disso Afirmou Que se retratou Publicamente No mesmo grupo No qual As ofensas Foram proferidas De acordo Com a decisão É Da juíza De direito Margareth Cristina Becker Titular Do vigésimo Jack De Brasil Distrito Federal Juizado especial De causa Não é uma coisa Porém O conteúdo Da mensagem Divulgada No grupo Criado para tratar De ações Relacionais Ao time De futebol A não Juizagem especial Cívico O conteúdo Da mensagem Divulgada No grupo Criado Para tratar De ações Relacionais Ao time De futebol Do qual As parções Torcedores Revela Que o réu Teve a intenção De aviltar A honra Do autor Sendo Certo Que a publicidade A MQ Estrutura Para o grupo Configurou Ofenso Indemizável Extracolando Os limites Da liberdade De expressão O acusado Ainda pode Procurrer A descer SBT Supera Globo E encaminha Acordo Para transmitir Campeonato Carioca Em 2021 Emissor Silvio Sanz Deve Comprar O GES Do torneio O SBT Venceu O grupo Globo Na corrida Do GES Do Campeonato Carioca Em 2021 E encaminhou Acerto Para transmitir A competição O lance Apurou Que poucos detalhes Separam A senadora Do contrato E o anúncio Oficial Conforme Relatado Na última semana As duas emissoras Eram as favoritas Na disputa Dos direitos A competição Entretanto O SBT Avançou Na negociação Nos últimos dias A proposta Considerada Mais flexível Animou Os clubes Pelas oportunidades Que o negócio Proporciona E a abertura De novos horizontes A proposta Da emissora De Silvio Santos Se baseia Em transmissões No SBT Na plataforma Do YouTube E na criação De um canal De Pay Per View Nos modos Que a Comebol Criou no Brasil Clubes Se animaram Com a ideia De expor a marca De diferentes formas Saindo do patrão Oferecido Pelo grupo Desde que passou A investir Na promoção Esportiva O Campeonato Carioca Tornou-se uma prioridade No SBT Para fortalecer Seu catálogo De direitos Já que Já conta Com a Copa Libertadores Depois da experiência De transmitir o segundo jogo Da final do Campeonato Carioca Do ano passado O retorno massivo De audiência Animou O grupo De comunicação Os direitos Do Campeonato Carioca Pertenciam Ao grupo Globo Até 2020 Quando o embrólio Causado Pela medida provisória 984 Permitiu que o Flamengo Quebrasse a cláusula De exclusividade Da competição E transmitisse Seus jogos Em outra plataforma As consequências Desagradaram Aos executivos da Globo Trabalharam os cursos E optaram Pela rescisão Contra a porta Humorista Adentrou na Fiuk E o chama de imbecil Mimado e arrogante Melmarrer Assume a torcida Contra o filho De Fabio Jr E diz que trabalhou Com ele na MTV A homorista Melmarrer De A Praça é Nossa Assumindo as redes sociais Está torcendo Contra o Fiuk No BB21 Ela que trabalhou Com o filho De Fabio Jr Para uma collectivation Na MTV Brasil Em 2013 Revela que não tem Boas lembranças Detonou o ator E cantor Ainda não assistiu o BB Já descobriu Que o Fiuk É um imbecil E ou Ou ainda Já descobriu Que o Fiuk É um imbecil Ou ainda Está na fase Da negação Começou ela no Twitter Vários internautas Questionaram o motivo Da revolta E até a Marcela Adnê Perguntou se ela Tinha algumas informações Privilegiadas O detalhe Em que em 2013 Adnê ainda estava Na MTV Antes de ir para a Globo Não O seguinte Um internauta Perguntou Se Fiuk Tinha sido É Tinha sido Vamos dizer assim É Vamos dizer assim Tinha sido Nojento Com ela E Mel Mandou Não só comigo Ele mandava até Routrícia Refazer o programa De madrugada Porque o colega Foi contratado Igual para fazer O programa De madrugada Estava parecendo mais Mimado e arrogante Mimado e arrogante Torço contra mim Muito bem Muito bem Muito bem Ah Vamos lá Vamos Falar agora Daquele problema Se você pudesse Me dizer Até onde vai A sua fé Que você faria Pagaria Para ver BB21 Gilberto Começa a falar mal Do governo E leva a bronca Da produção Logo após A sua fala Gilberto Ouviu o sinal De advertência Na casa Gilberto Levou uma bronca Da produção BB21 Ao tentar reclamar Do governo No reality show Da Globo Em conversa Com Camila de Lucas E Carl Conká Na madrugada 10 da quarta-feira Gilberto Esclamou Bicha É Fora do Brasil Para dizer outra coisa Não é O Brasil Está lascado Por quê? Por causa Do governo Logo depois Gilberto Lembrou Da orientação De evitar temas Polêmicos Ouviu Soar um alarme De chamada De atenção Ah eu não posso falar Posso falar No governo Vai dar ruim Para dizer outra coisa Questionou ele Que parou De falar Sobre a força Enquanto o brother Ria Da situação Lumena Tinha o sarro Da bronca Levada por ele Está falando Mal do governo Ele falou Que ia falar Mal do governo Tomou chamada De atenção Tomou chamada De atenção Caraca Pela navegada Ai 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 Bom Lembrando sempre Que este é o seu jornal É um jornal cheio De notícias Até o fim Você pode Me acompanhar Nas redes sociais Através Do Instagram Do Twitter Do Tik Tok E Da fanpage Do Facebook Tá bom? Na coluna da Fábio Oliveira Biel reclama Das rádios E dos streamers Que não tocarem Sua música Cantor Diz que se sente Barrado É triste Biel é um dos primeiros Entrevistados De Luciano Gimenez Em seu canal No Youtube E o cantor Faz várias revelações Sobre a família Um momento difícil Que atravessou logo Após a acusação De assédio Contra uma jornalista Em namoro Com o Thaís Reis Já fazendo No programa desta semana Ele também contou Que se sente Barrado Nas rádios E nos streamers A minha música nova Com a Thaís Artigo 157 Tocou mais de 100 mil vezes No Spotify E a gente não entrou No Top 200 Sendo que o último colocado Tinha 80 mil plays A gente não ganha O destaque Que a gente merecia Não estou pedindo Para entrar Na playlist Estou pedindo Para entrar No Top 200 Porque os nossos números Estão lá A gente tem até pedido Pelas redes sociais Mas por não ser Um artista De uma gravadora Não ter o peso De uma gravadora Atrás As pessoas dizem Que a ordem É não tocar a música Não entendo É triste Não entendo E é triste O cantor Também contou Que não teve Maturidade suficiente Na época Que saiu do Brasil Em 2016 Por conta Da repercussão Do caso De assédio Sugestão Do presidente De sua gravadora Na época Eu saí do país Não consegui mais assistir O que estava acontecendo Na minha frente Foi inclusive Que o presidente Da gravadora Tinha falado Na época Para eu fazer Eu só vi isso Como opção Minha família Sofrendo Vi a minha Via minha família Sofrendo Eu não tinha Maturidade na época Para me pronunciar Me posicionar Então Foi bom Dar um passo Para trás Contou Luciano Gimenez Perguntou Sobre os dias do passado E ela admitiu Que não sabia ouvir Não Eu vesti uma capa De super herói Na época Para mim A minha palavra Tinha que ser a última Todo mundo tinha que fazer O que eu queria Que fosse feito Eu não gostava De ouvir não E ao mesmo tempo Eu não ouvia não Vai vendo Perdeu toda maior Comigo Diz Lucas Quenteado Sobre o livro O ator Lembrou o bate-papo Que o cantor Teria tido Com K Ou com K Lucas Quenteado Conversou com K Sobre o livro Do Goel Na manhã Desta quarta-feira E citou o bate-papo Que o cantor Teria tido Com K Ou com K Na qual Ela entrega aquilo E questionou Você é igual A essa galera estranha Esse povo Você é igual A essa galera estranha Esse povo aí Você é homem ou mulher Porque eu não sei Né Ser fim das pessoas Transgêneras Não é uma pergunta Que se face dessa forma Essa pergunta Sobre o gênero Não é feita dessa forma Afirmou Lucas Você sabe o que eu penso Independente do que você Venha ser ou a fazer O que me deixa feliz É ver que as opções Que você escolheu Te fizeram feliz Completou Kai Também escordando A posição de Nego A conversa doméstica Feitos pela ex-namorada De Nego Do Borel Ao cantor Tem que rever Seus conceitos A coluna de Fábio Oliveira Nego Do Borel Se pronunciou Sobre essa conversa Com K Ou com K O franqueiro No entanto Nega que a história Não foi Nega que a história Foi bem Como a cantora Contou Deixei um documento Autorizado Para processar Se tiver ataques Racistas Afirma Camila De Luca Número B 21 Assista Fez a revelação Durante uma conversa Com K Ou com K Mesmo confinado Em briga Do Rádio Brasil 21 Camila De Luca Não vai deixar Os ataques Racistas Passarem impunes Durante uma conversa Com K Ou com K Nesta quarta-feira A influenciadora Contou Que deixou Um documento Assinado Autorizando Sua equipe A processar Internautas Que a enviem Mensagens Racistas Nas redes sociais Quando eu entrei Aqui já deixei Um documento Autorizado Para processar Se tiver ataques Racistas Diz Camila K Ou com K Então opinou Eles são Ságicos Tem uns que falam É só pagar Completou Vai Muito Na coluna Da Fabio Liveira Danilo Gentili Comemorou a vitória judicial Em cima De Marcio Smele Estou rindo muito Diz Apesar Na Globo S.P. Após ser processado Por Marcio Smele Danilo Gentili Comemorou Nesta terça-feira De 2006 A vitória judicial Em cima Do ex-diretor Da Globo Moíça Tentava tirar Do ar Posto Do apresentador Do SBT Sobre as acusações De assédios E alegava Que as publicações Teriam seu direito A honra Danilo público Com pedido Desculpas Pedido formal De São Paulo Negou a eliminar Que obrigava Gentili A pagar Os postos E proibir De publicar Conteiros Ofensivos Depreciativos Meli Ainda pedia Que ao final Do processo O apremenador Fosse condenado A pagar Uma indenização De 50 mil reais Além de publicar Uma retratação Em sua decisão Em outubro do ano passado Ainda Ainda Com Lafabelle V Exclusivo Vídeo dia Gravações Da novela Nos tempos Do Imperador Estão com senos Pendurados Os atores De mais idade Estão sendo Poupados Por conta Da segunda onda De Covid-19 Após ter suas Gravações Novamente Sustensas Por conta Da segunda onda De Covid-19 A nova Inferadora TV Globo Retomou os trabalhos Nesta semana Mas de forma Remota Os atores De mais idade Estão sendo Poupados De gravar E os jovens Seguem trabalhando Por conta Disso Algumas Ascentes Acabam Ficando Penduradas Devido A ausência Dos veteranos Que ainda Estão em isolamento Nos bastidores Comenta-se A bagunça Que tem sido Gravar Sem todos Os atores Do elenco Presentes Ainda Na cluna Da Fabio Oliveira Exclusivo De O Dia Não foi Como ela Falou Dizneio Do Borel Sobre Carol Concá Cantor Afirma Que a sister Aumentou Sua versão Dos status E disse Que na época Já havia Se desculpado Por indagar Sobre Ela ser Homem Ou Mulher Nego Globo Sobre 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 As declarações De Carol Com Can Bb21 Após A cantora Revelar Um episódio Desagradável Que viveu Com o Funkeiro Quando ele A questionou Se ela Era uma Mulher Nego Se manifestou Confirmando Que de fato Que ocorreu Que ocorreu Essa conversa Mas que a história Não foi Exatamente Como a sister Contou Realmente Aconteceu Esse episódio Mas não foi Exatamente Da forma Como ela Falou E isso Aconteceu Há muito Tempo Eu não conheci A Carol E perguntei O sentido De que Eu ia saber Como ela Gostaria De ser chamada Pois ela Estava com Um filhinho De drag Em nenhum Momento O pessoal Foi Diminui-la Provocá-la Ou nada Do tipo Ela não Me respondeu Ser gay Ou trans Diz que Era menina Apenas isso E a conversa Terminou ali Pedi desculpa Pela pergunta E ficou tudo bem Pelo menos Pareceu Ter ficado Desistindo Nego Ainda Afirma Ter ficado Chateado Com a forma Como a Carol Contou Fico muito triste Em vê-la Expor De uma Outra Forma Eu não Consigo Compreender Após Tanto Tempo Ela Falar Sobre Isso E não Sei Ver A Com Faço Eu Vim Me Desconstruindo Há Longo Tempo E Aprendendo Muito Sobre Os LGBTQIA Mais Praticando Respeito Que Merecem E Devem Ter Sempre Mas Admiro Muito Como Profissional E Se Isso É Uma Goa Desta Forma Eu Peço Novamente Desculpas Jamais Foi Minha Intenção Em Conversa Com Os Brothers Kalkong Contou Sua Versão Dos Faços Ele No O Boal Falou Assim Ei Você É Igual Essa Galera Estranha Você É Homem Mulher Aí Eu Já Olhei Você Tem Que Tratar O O Você Tem Que Tratar O O Verme Com Vermidão Falei Dá Mãozinha Aqui E Sente Imaginão Contou Colocando Os Risos Dos Colegas Carol Ainda Contou Que Muitas Pessoas Já Questionaram Seu Gênero Muita Gente Perguntava Se Eu É Homem Ou Mulher Porque Eu Andava Com Gay Mas Esse Tipo De Coisa Não Deveria Ser Abordada Você É Trans Ou Gay Aí Depois Ele Falou Você É Massa Você É Massa Compreitou Artista Tata Werneck Diz Que Já Foi Considerada Feia Para Trabalhar Na Televisão A Atriz Desabafa Após Um Vídeo Da Conversa Do Participante B21 Gilberto Sobre Sua História De Superação Ao Entrar Na Faculdade Fã Assumida De Big Brasil Tata Werneck Contou Um Episódio Marcante Em Sua Vida Após Ver Um Vídeo Em Que O Participante B21 Gilberto Conta Sua História De Tudo Que Era Teste Porque Tinha Medo De Não Passar O Que Um Diretor Tinha Dito Que Eu É Feia Para A Vida Tempo Depois Esse Mesmo Cara Me Pediu Ajuda Para Participar No TV Eu Falei Que I Ajudar Mas A TV Falei Antes E Eu Me Sou Tatá Agora Pires Nega Ser Mãe De Fiuk Ao Cantar Black Ad Peace Confira O Vídeo Atriz Divertiu Os Internautas Glória Pires Encontrou Uma Maneira Bem Divertida De Esclarecer A Dúvida De Alguns Internautas A Atriz Soltou A Voz Para Negar Que Fiuk Não É Seu Filho Ela Compartilou Um Vídeo No Instagram Nesta Quarta Feira Cantando Uma frase I Got Feeling Do Black Pires A Glória Pires É A Mãe Da Glória É A Mãe Da Cléo Pires Do Fiuk Não Cantou A Atriz Modificando A Letra Original Na Legenda Ele Escreveu Descobri Que Veremos Assuntos Mais Comentados Nas Redes Sociais E Resolvi Esclarecer A Dúvida Fiuk É Fute Real Seu Amém Da Artista Plástica Cristina Cartalian Com Fábio Júlio Ai 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 Cada Notícia Que Aparece Que Sob Vem Viu Ainda Glória Pires Glória Pires Surpreende Ao Mostrar Visual Novo A Atriz Publicou Um Víde Do Processo De Mudança Nas Redes Sociais Glória Pires Surpreendeu Os Seguidores Nesta Terça Feira Mostrar Seu Novo Visual De Acordo Com Atriz De 57 Anos O Cabelo Novo É Para Um Futuro Papel Mas Que Ela Resolveu Adultar Também Para Vida Pessoal A Minha Nova Versão Para Telona E Para Vida Escreveu Atriz Em Um Víde No Qual Mostra O Processo De Rafa Rafa Kalimann Revela Que Vai Trocar Sua Prótese De Silicone Ela Virou Explicou A Influência Rafa Kalimann Contou Que Vai Precisar Trocar Sua Prótese De Silicone Ao Responder A Pergunta De Um Internauta Através Do Instagram Stories Nesta Quarta Feira A Ex BBB Enamorada De Daniel Caon Diz Que A Que Alistar Virou A Revelação Foi Feita Quando Ela Confirmou Que Tinha Silicone É Verdade Tem Sete Anos Já Inclusive Vou Precisar Trocar Minha Prótese Agora Porque Eu Vi Ela Virou Eu Estava Sentindo Muita Diferença De Um Teito Para Outro Notei Que Ela Virou Aí Eu Vou Precisar Trocar Por Precaução Melmaia Faz Cara Feia Ao Estreve Na Nazareza Praia Do Leme Nas Nossos Do Rio Não Gostou Nidinha De Ser Fotografada Mel Chegou A Fazer Cara Feia Para O Fotógrafo Que Estava Local Uma Mulher Que Estava Com Atriz Também Fez Um Iast Do Cento Para Paralha Intervalo Voltamos Já Com As Notícias Das Columas Not Zap Destaque Bizarro E A Última No J O J J Volta Já Já Saia Daí Não Eu Volto Com Muito Mais Informações Para Você Que Curte Melhor Da Notícia Aqui No Canal André Moe O Canal Cheio De Notícias Até o Fim Canal André Moe Simples Assim Você Sabe O Que A Fusão Tem Tem Piso Pra Sala Tem Tem Móvel De Madeira Tem Materiais De Construção Tem Decorar Sua Sala Também Tem Preto Como Ninguém Só Vem Sua história Pode Mudar Seu Visual Pode Mudar Seu Cabelo Pode Mudar Mas Não Pode Ressecar Novo Niel Gold Bomba De Hidratação Chocolate Com Extrato De Cacau E Max Queratina Pra Você Uma Explosão De Hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba Hidratação Chocolate Resultado Imediato No trânsito É assim De um lado Você respeita Os limites De velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura Bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito Mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar De faixa Você protege Quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro A partir de 85 centavos Ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa a sua família Sossegada Temos o melhor plano De assistência funeral E muitos benefícios Pra você Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em caso de morte natural E 30 mil Em morte acidental Além disso Sorteio os mensais De 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos De até 80% Em consultas Exames Medicamentos Bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda Com assistência Inventário E auxílio Sexta básica No período De 6 meses Tem outro seguro E quer mudar Para melhor Compramos a carência De qualquer plano A atenção igrejas Compramos a sua carência Também Ah, tem um pet Temos planos Temos planos Para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade Da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado Tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uh, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uh, pode contar com a sim Soluções pra você E sua empresa Vem ao lado pra sim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta pra você Agora com as notícias desmentidas Governo da Irlanda Coloca aviso contra a vacina Em máscaras, em pedágio Governo da Irlanda Alerta a população Sobre os supostos riscos Da vacina e do uso de máscara Em placas de pedágio no país Se você acha que só os brasileiros Conseguem inventar Esse fundo de absurdo Sobre o SARS-CoV-2 E a COVID-19 E as vacinas Talvez você deva repensar Sobre o assunto Na realidade Muitas histórias falsas Disseminadas em testes Que em quem são importadas Exemplo disso A informação que está circulando Na internet nos últimos dias De acordo com a história O governo da Irlanda Teria decidido alertar Sua população Sobre os riscos da vacina E do uso de máscara Em placas de pedágio Em um vídeo que está rolando Nas redes sociais É possível ver diversos frases Falando sobre o suposto Periós de vacinar Desar máscara E supostos resultados Duvidosos testes São duas versões A primeira é a mais comprida Olha só Irlanda O governo colocou esses As vidas eletrônicos Os pedácios A visão da população Vacinas podem causar paralisias Tirem suas máscaras Máscaras acumulam germes Testes de Covilde São fraudulentos 95% dos testes de Covilde São não falso positivo Vacina não é segura O HSE não cuida da sua saúde A Covilde é uma operação psicológica Para quebrar a economia mundial Querem quebrar seu código genético RT é um vírus RT é chill São criminosos Abuladores de crianças Os maiores cientistas Se recusam a vacinar Suas crianças E isso já deveria estar sendo Divulgado aqui no Brasil Segunda versão Na Irlanda O governo Pôs esses avisos Nos pedácios Estão aparecendo as verdades Aleluia Agora vem cá O governo da Irlanda Colocou aviso contra Máscara E vacina Em pedágio A vacinação Caiu como uma bomba Nas redes sociais Em especial no Facebook E no WhatsApp Que serviu para dar Ainda mais imaginação Os engacionistas Da panda Apesar disso A história não é nada real Basta olhar a publicação Para ficar com uma pulga Atrás da orelha Ela apresenta As principais características Fake news na internet Como o caráter vago Alarmista E a falta de pontos confiáveis Além disso Notícias falsas Sobre a panda Emia Envolvendo vídeos E tirados de contexto Não são uma novidade Na internet A equipe do BoaS.org Já admitiu Em muitas histórias Sobre o assunto Como a que dizia Que um vídeo Mostraria Dubai Comemorando o fim Do lockdown E a panda Emia de Covid-19 Também a que indicava Que os chineses Estariam vendendo Saps vivos Após a panda Emia de Covid-19 E por fim A que apontava Que o ex-presidente Lula Teria sido flagrado Em um bar Durante a quarenta antenas E teria sido xingado Ao buscar por outras informações Sobre o suposto aviso Do governo da Irlanda Não encontramos nenhuma notícia Que pudesse validar a história Pelo contrário O que descobrimos Foi em números Desmentidos Sobre o assunto O vídeo começou a circular Na internet Em dia 16 de janeiro de 2021 Ele foi registrado Em um post De combustível Da rede Maxall Em Dublin Na Irlanda Entretanto O outdoor Não tem nada a ver Com o governo irlandês De acordo com a empresa O outdoor temporário Foi colocado na frente Do local Sem aviso prévio Ou permissão Do posto de combustível Ainda segundo a rede Maxall Tão logo O gerente da unidade Sobre o outdoor Exigiu que os responsáveis Retiassem a peça do local Além disso Uma publicação local Informou que o outdoor Que aparece no vídeo Surgiu no posto de combustível Em dezembro de 2020 Ainda de acordo com eles Ao longo da panda Emia Grupos anti-lockdown E negacionistas Começaram a espalhar Diversos sites Com informações falsas Sobre a panda Emia Impostos de combustíveis E lojas de apartamento Por fim Mas não menos importante Todo o conteúdo Exibido no outdoor Também é falso As informações Já foram admitidas Ao longo da panda Emia Pela equipe Do voz.org Se isso não for suficiente As mesmas afirmações Também já foram admitidas Por diversas outras Agências de checagem Em exumos A história que diz Que o governo da Irlanda Resolveu alertar Sua população Sobre o risco Da vacina E o uso de máscara É falso O vídeo de fato Foi gravado em Dublin Na Irlanda Entretanto Não possui Nenhuma relação Com o governo local Por fim Nenhuma das afirmações Exibidas no painel São reais E tratam-se de fake news Ou seja Boato para mal de merda Não compartilhe Vai Que coisa hein Como de o Kiko Que coisa não Se eu não fiz Se eu não fiz Se eu não fiz jeito Dá-me Mas enfim É verdade que Bolsonaro gastou 15 milhões de reais Com leite condensado E 2 milhões de reais Com chicletes No cartão Corporativo Foi descoberto Que o presidente Jair Bolsonaro Gastou 15 milhões De reais Com leite condensado E 2 milhões Com chicletes Para consumo No cartão Corporativo Depois que uma reportagem Do portal Metrópolis Foi ao ar No último domingo Em 24 de janeiro Um assunto tomou Conta das redes sociais É Um assunto tomou Conta das redes sociais Os gastos Do governo federal Com alimentação Que de acordo Com o levantamento Na matéria Somaram 1,8 bilhão Ou somou 1,8 bilhão De reais Em 2020 Em meio a críticas Ao governo Principalmente Ao presidente Jair Bolsonaro Uma tese Começou a aparecer Na internet Graças ao telefone Sem fio Que é a web Do presidente Da república Gastou 15 milhões De reais Com leite condensado E 2 milhões De reais Com chicletes Usando cartão Corporativo Restrito Para gastos pessoais Em alguns casos As postagens Chegaram a comparar O fato Do ex-ministro do esporte Do governo Lula Bruno Silva Ter saído do cargo Por usar o cartão Corporativo Para comprar Pior que em 2008 Confio algumas das versões Na história Que se espalharam Principalmente pelo Facebook E pelo Twitter Confio desmentido Em vídeo São 3 versões A primeira Na época Na época do PT O ministro caiu Porque comprou Uma tapioca Com cartão Corporativo Agora Bolsonaro Gasta 15 milhões 3 versões São 4 versões Terceira Versão Eu querendo Me alienar Com BBB Aqui e tal Mas aí Saem os gastos Bolsonaro Com cartão Corporativo 2 milhões Em chiclete 15 milhões Em leite condensado É Vá tomar Caju Sabe A gente não tem paz Tinha gente morrendo Sem oxigênio Em hospital Esses dias E ele gastando assim É O palavrão Tio De esvarsar Até a gente E a versão 4 É O Bolsonaro Gastou 15 milhões De reais Em leite condensado 16 milhões Em batata frita E 31 milhões Em refrigerante Com cartão Corporativo Vagabundo Bolsonaro Gastou 15 milhões De reais Com leite condensado E 2 milhões De reais Com chicletes Em cartão Corporativo Pois é Pessoal Vamos devagar Com Andor É fato Que o governo federal Gastou os tais 15 milhões De reais Com leite condensado E 2 milhões Com chicletes Em 2020 Porém Não é verdade Que os gastos Sejam de Bolsonaro E muito menos As compras São feitas Com o cartão Corporativo Da presidência Da república A grande questão As postagens Aqui estão Circulando na web Aqui estão Atribuindo ao presidente Um gasto Que diretamente Não é dele Na realidade Os gastos Como aponta o Anel de compras Do Ministério Da Economia São de órgãos Do governo federal A maior parte A maior parte Dos gastos Com alimentação É do Ministério Da Defesa Que apontou ao Metrópolis Que serviam Para um contingente De 370 mil pessoas O cartão Corporativo Da presidência Da república Não foi utilizado Para compras em questão E claro Toda essa quantidade De leite Condensado E chicletes Não foram consumidas Por Bolsonaro Ou mesmo Pela presidência Da república É importante Citar Que não há dados Gastos alimentícios Do órgão No painel de compras Resumindo A história Que aponta Que foi Bolsonaro Que gastou 15 milhões De reais Seguramente Comensado E 2 milhões De reais Com a discreta No cartão Corporativo É falsa E os dados São referentes A gastos Gerais Do governo E as compras Em sua maioria Feitas pelo Ministério Da Defesa Muito bem Vocês podem me acompanhar Nas redes sociais Viu No Facebook No TikTok No Twitter E no Instagram Tá legal Aqui As minhas contas No canto pequeno da terra WhatsApp Vai deixar funcionar Em todos os celulares Samsung Motorola Sony Iphone A oportunidade de 2021 O WhatsApp Não vai mais funcionar Em todos os atualizações Samsung Motorola Sony E em iPhones Nem sempre as notícias falsas São formadas Adelante com informações mentais Muitas vezes A desinformação Se dá Por conta de Interpretações erradas De notícias verdadeiras No caso da história Tem gente pensando Que o WhatsApp Vai praticamente acabar Notícias com o seguinte título O WhatsApp Vai deixar de funcionar Em aparelhos da Samsung Motorola Sony Iphone Estão dando a ideia De que o aplicativo Foi muito criticado E sofreu até um êxodo Por conta do anúncio De as atualizações Vai ser desativado Em todos os celulares Dessas empresas Significam Grande parcial Dos aparelhos Utilizados por brasileiros A história De diversos comentários Como O WhatsApp Só vai funcionar No orelhão Na farmácia Na esquina Tá ok Botei que trocar O meu Samsung Com o Xiaomi Só que Me faltava Faz pouco tempo Que eu comprei o meu E Vai deixar de funcionar Em todos os celulares Então Agora vem Será que o WhatsApp Vai deixar de funcionar Em celulares Samsung Motorola Sony Iphone Como vocês viram O título Não está Não está lá Muito bem colocado Ou melhor O título Não lá Muito bem colocado Eu tenho muitas dúvidas Por isso Estamos aqui Para esclarecer O WhatsApp Vai deixar de funcionar Em alguns aparelhos Porém Não são Em todos os modelos As marcas citadas Tampouco Serão apenas Modelos As marcas citadas O que acontece É o seguinte Todos os anos A Facebook Gênesis e WhatsApp Anuncia uma lista De modelos De telefones Que deixaram Por questão De segurança Afinal Sistemas operacionais Mais antigos Poderiam oferecer risco De acordo Com a empresa Deixar De apoiar O WhatsApp A lista Foi divulgada No final Do ano passado Nem notícia Nova é E os modelos Que vão deixar De funcionar São os seguintes Galaxy S2 Motorola Drag Razer LG Optimus Black E HTC Desire Ou HTC Desire iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 E iPhone 4S Da lista Apontada Podemos tirar Todos os modelos Da Samsung Motorola E Apple iPhone Mais novos Do que Os mostrados De todos os modelos Da Sony Que não irão Deixar De funcionar Neste ano Incluindo Um modelo Da LG E um Da HTC O próprio Site oficial Do WhatsApp Aponta Que o aplicativo Funciona Em todos os aparelhos Não importando A marca Com sistemas Operacionais Android 4.0.3 E posterior iOS 9 E posterior Desde 2020 O WhatsApp Não funciona Em aparelhos Que tem Sistema Operacional Windows Phone Resumindo Não é verdade Que o WhatsApp Vai deixar De funcionar Em todos os aparelhos Marca Samsung Macorola Sony iPhone O aplicativo Vai ser descontinuável Em alguns celulares Mas isso ocorrerá Apenas Em modelos Mais antigos Rei da Tailândia Rei da Tailândia Corou Amante Oficial Como Segunda Rainha A honraria Controverso Rei da Tailândia Corou A sua amante Oficial Como Segunda Rainha A honraria Foi um presente Pelo Universário De 36 anos Da Sinena Sinenat O Hwang Vajirapakti Contou O Vesan Usando o casal Com a cor oficial Da realeza O casal Soltou peixes E pássaros Em uma Semonha Budista Em Bangkok A capital País Asiático Para marcar O aniversário De Sinena Sinenat Nesta terça-feira Dia 26 de janeiro A relação Entre o rei Marra Vajira Longkorn De 68 anos Mais conhecido Como Rama X E Sinena Tem sido Conturbada O relacionamento Chegou a terminar Ou Quer dizer Rama 10 No caso E Sinena Tem sido Conturbada O relacionamento Chegou a terminar Quando a amante Oficial Acabou preso Em outubro De 2019 Oficialmente A acusação Não foi informada Mas Suspeita-se Que Koi Tenha caído Em desgraça Ao desejar Alcançar O nível De rainha Pois Ocupado Por Sutida De 41 anos Muito bem Porém Em setembro Do ano passado O monarca Concedeu Perdão A sua Ex-guarda-costas E pilota De avião Para que ela Se juntasse Ao seu harem Em um hotel De luxo Na Alemanha Onde ele Estava Instalado Durante a Panda Emia De Chirona Viles Ramadés Se isolou Com dezenas De mulheres Incluindo Koi E a rainha Há relatos De que a administração Do hotel Construiu Especialmente Para o monarca Uma sala De brasil Recentemente Vazaram na internet Centenas De fotos Sensuais De cinenatos Os autores Do vazamento Seriam ativistas Anti-monarquia No trono Desde 2016 Ramadés Tem fortuna Estimada Em 190 Bilhões De reais E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio De notícias É o fim Reações Do álcool Na aula De química O professor Pergunta Joãozinho Quais são As principais Reações Do álcool E o Joãozinho Responde Ah é fácil Professor Chorar pela ex Achar que está rico Ficar valente E pegar mulher feia Parabéns Joãozinho Tirou 10 Viu Com muito orgulho Vai vendo E com essa Eu venho Muito obrigado De quinta-feira De quinta-feira 28 de janeiro De 2021 Fica por aí Um beijo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De sexta-feira Sexto Hoje é dia de maldade Sexta-feira Graças a Deus Sexta-feira Sexta-feira 29 de novembro De 2021 Se Deus quiser Os anjos Que o senhor Permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Deu Seis abençoados A cobertura Hoje é legal Com vocês Assim é Ava Pai Nós não somos Criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Assim já disse O saudoso Vagreir Cuja entrevista No momento Da gravação Assistir É É É Entrevista De homenagem A Vagreir Os depoimentos A Zanima É Zanima Vários rostos Aí Vem Zanima O Vagre Filho O saudoso Vagreir Vagreir Filha Do Rio E o Ator Diego Montes É É Uma história Tudo linda Fui E É Pé Legenda Adriana Zanotto